Que não é o problema, não consigo dar sussurro. E aí, Patrão, o menor chegou aí. É, eu acho uma ótima pessoa. O menor chegou? Eu vou gostar muito, mas acho que não é o momento, tá ligado? Chegou aí, chegou aí, Patrão. Chegou aí, chegou aí. E aí, Patrão. Uau, 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 uau. Mano, que que é isso, mano? Quem é ele, mano? Quem é, mano? Quem é, gente? Olá, pessoal! Isso aqui. É o Leleu. É o Leleu! 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 A última vez que eu fui de faca com o Leleu, durou dois dias. Você não vai falir aqui os laranjas daqui, igual tu tá falindo Fortnite, não, né, seu Rombado? Não, não, não. Muito bom, hein, mano? Muito bom, mano. Passou má, passou má, porra. É isso, tamo junto, viu? Seja bem-vindo, meu rei. É nóis, meu rei. É nóis, meu rei. É nóis, meu rei. Ô, que que tá rolando aqui? Eu tenho um bagulho pra falar aqui, mano. Ele é bom, mano. Esse moleque é bom, tá? Gente, não pode dar bem-vindo pro boy. Não dá bem-vindo, não dá bem-vindo. Não dá bem-vindo, não dá bem-vindo, pelo amor de Deus. Mano, é um baiano NS, um baiano NS. É pra todo mundo ficar calado? É um baiano NS. Só dá oi, só dá oi. Êêêêê! Mas por que que não pode dar bem-vindo? Eu não entendi até agora, mano. Porque é a última vez que a gente contratou ele. Reformulação na favela, mas acabou o do laranjaço. Que isso, mano? Mas eu não lembro disso, não, mano. Eu não lembro disso. Nossa, como que tá no... Chegou Kamala. Chegou Kamala. Eu lembro que cê tomou pd, cê tomou pd? Você tomou pd? DJ Henrique de Ferrari. Eaêê meu irmão, e aê. Eaê, boy. Aền galera... isu suckas. Ele tá me escutando, pelo amor de Deus, velho. Bem-vindo também, bem-vindo. Bem-vindo à Cidade Alta, irmão. Valeu, mas não sou eu não, viu? E aí, meu irmão. Pera aí, Andai, me do caralho, já faz cagar minha chegada aqui. Já chama também, mano, tem vaga. Meu irmão, sério mesmo, boy. Vormi... Top case. Beleza, beleza. Tá bom, Miquizinho, tá bom. Eu era o quarto...